Qual foi o zagueiro que tu achou que te deu mais trabalho, aquele cara que era mais chato que você falar Pô, cara, esse cara hoje vai ser chato jogar contra ele, pô, sei que ele me perturba, me catimba, tem esse cara? Ah, pai, teve um que eu não esqueço desse cara difícil de passar por ele Fala, galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, tô passando pra avisar aí que tem a segunda parte da entrevista com o Magno Alves Magnata Já está no canal e claro que você não vai perder, né? Nessa segunda parte o Magno Alves fala muita coisa bacana, ele fala esse arrependimento Se teve arrependimento na carreira dele ou não, fala conselhos pros mais jovens, né? De ser espelho pros mais jovens, fala do momento complicado que o mundo vive O que tem feito pra se preparar nessa quarentena, o que pode tirar de lições E ele fala uma parada bem engraçada, né? Quem foi aí o zagueiro que mais dava trabalho pra ele, não fala só o não Ele fala outras características peculiares de outros zagueiros também E é muito bacana, o Magno Alves é gente fina demais e vale a pena Mas antes disso, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal Não pode deixar de se inscrever, entrou no vídeo, se inscreve no canal Custa nada, deixa teu like, compartilha com o amigo, deixa teu comentário Ajuda a desenvolver o trabalho do colega Não custa nada, se você compartilhar com um amiguinho Você vai estar ajudando bastante Então vamos lá, vamos nessa batalha, vamos nessa guerra juntos Que o conteúdo tá muito bacana Então, solta o vídeo Profissionalmente, tu tomaria alguma decisão diferente De alguma coisa que você já tomou? Se arrepende de alguma? E se pudesse voltar atrás, de repente tomaria algo? Eu não, nenhuma Você arrepende de nada? Até uma vez, teve até uma vez Dá até um testemunho aqui Eu tava no Japão No Japão, no Oita Trinita Um time que ninguém nunca ouviu falar Depois que eu fui pro Gamba Osaka Que é um time já conhecido E o cara me ligou do CSK Era um tão seu querido E eu já sabendo Sem conhecer Que era muito frio Eu digo, rapaz Vou não Vou ficar aqui Rapaz, você tá vindo Deixando de vir pra Europa Eu digo, não vou Tô feliz aqui, cara O cara me chamou de burro O cara me xingou de tudo Ai, Jesus Recebi proposta do São Paulo Isso foi em 2004 Pra jogar no São Paulo Renunciei E não me arrependo Sabe? Então são coisas assim Poxa, Europa Depois que eu cheguei Uns dez anos depois Teve um empresário Na época do Fluminense até Que ele me contou 2000 Eu fui, bem em 2001 Eu fui pra aquela Copa Das Confederações Na seleção E Passou-se uns cinco anos Após o cara me mostrou Dois faxes Racing Santander Na Espanha E Borussia Dortmund Na Alemanha Nunca tinha sabido disso Aí ao saber disso Que você poderia jogar Na Alemanha Também não Não me arrependo de nada Se tivesse Sabe? Ué, porque não era pra acontecer Era pra eu jogar no Japão Era pra eu jogar na Arábia Era pra eu jogar no Catar Então não me arrependo de nada Hoje, Magno Qual é o conselho Que você Você é espelho Pra muitos jovens jogadores Com certeza Sem dúvida E Qual é o conselho Que você mais dá Pros jovens jogadores Que chegam perto de você Hoje em dia Começar Dos jovens Jovens Estudem Não deixem de estudar E ao treinar Deem o seu melhor Façam o seu melhor E além dos conselhos Posso dizer assim Financeiro Que são poucos Que nos Nos aconselham Não se preocupe Com carro Não se preocupe Procure Procure comprar Minha irmã Ajudar a tua família Compra uma casa Pra tua mãe Uma casa Pro teu pai Ajude os teus familiares Porque são aqueles Que vão estar Sempre ao teu lado Então compre algo Que vai ficar Pra vida Carro Daqui a pouco Você vai ter Outras coisas Você vai ter Infelizmente A gente sabe Que hoje Um garoto Ele começa Ganhando aí Dez mil No mínimo Um ano Ele já tá ganhando Cem mil E quem são Essas pessoas Inclusive Eu tô até pensando Aí entra um trabalho Que eu tô pensando E vou confessar Pra vocês aqui Publicamente já Eu não ia confessar Não Mas já Dei indícios Então vou É um conselho É algo assim Que eu tenho pensado Desde 2015 Tinha um gerente No Fluminense Que eu falava pra ele Por quê? Sobre esse projeto Que talvez Eu venha fazer E creio que não tem ainda Tá surgindo um Eu vou citar aqui No decorrer da conversa O pai e a mãe Querem ter uma casa melhor Porque a maioria Dos atletas Ou dos jogadores São humildes Então os pais Querem o quê? Um carrinho Uma casa Um apartamento O empresário Ele tá preocupado Com 5 a 10% Que ele vai ganhar Do atleta E a maioria Faz do atleta Produto A mercadoria Quem é que conversa Com esses caras? Quem é que aconselha? Não tô dizendo Que tem que ser um coaching Com todo respeito Mas quem é que Senta com ele E esse é o papel Que eu vejo Devido a minha vivência A minha experiência No futebol É Irmão Senta aqui Vamos conversar Como é que tu tá Velho Foca tua cabeça Aí no treino Pensa na seleção Pensa na Europa Cara Mas você tem que fazer O agora Vamos lá Tá gastando dinheiro Em que velho? Vamos lá Junta seu dinheiro Para de tá Opa Você tem que cuidar Do seu corpo Cara É isso que vai fazer Você bilionário Mas pra isso Você tem que se cuidar Onde é que você tá Onde é que você pode Te dar um toque Pra você investir Nisso Nisso Naquilo Pra você não fazer bobeira Então Quem são essas pessoas? Essas que eu citei Agora há pouco Não dão esses conselhos Porque o cara Tá tão atolado No dia a dia Aí vem patrocinador E vem isso Vem isso E tal Aí já vem proposta Ele só tá pensando no dinheiro E a cabeça dele Não pensa O que vai fazer Com o dinheiro Se eu tô ganhando Cem mil Meu irmão Ele vai gastar Vai gastar Vai gastar Porque ele tá sabendo Que ganha cem mil Pô Cem mil é muito dinheiro Sendo muito dinheiro Então eu posso gastar Uns trinta Quarenta Cinquenta Vai 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 E aquilo ali É o momento do que? Da vaidade Da vaidade E se você for Pôr coach Pra jogador E numa palestrante Meu irmão Vamos lá O Léo Vai dar uma palestra Pra Pra os jogadores Lá do Do Fluminense Aí os caras Eles já começam A falar entre si Caramba Que esse Léo Nunca deu um chute Caramba Quinze minutos Eles já estão conversando Um com o outro Ninguém quer mais resenha Agora vamos dizer assim Poxa Lá vem Zé Roberto Vou dar um exemplo agora Zé Roberto Como ele tá fazendo Um trabalho Sem dúvida Ele já 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 tá na frente Do Magnata Era esse trabalho Não sei como é que ele tá Questão do legado De você chegar e sentar E conversar A cabra Por quê? Porque ele vai dizer assim O Zé Roberto O Magno Opa Tem vivência Tem história Tem conteúdo Então vale a pena Eu passar 30 40 minutos Em uma palestra Em uma conversa Agora meu irmão O coach O cara que é coach Com todo respeito Por isso tem que saber Direcionar O coach Que nunca jogou Vai saber falar Poxa de nada De futebol O que tu tá fazendo Magno Pra se preparar Nesse período Tá um período difícil A gente sabe que Não é a mesma coisa Por mais que você tenha Uma estrutura Onde você tá Acho que não é a mesma coisa Do que você tá Estar Vivenciando o dia a dia No clube, correto? O que você tá fazendo Pra se manter em forma E quando voltar Isso aí Não perder Acho que perder Todo mundo vai perder Um pouquinho Não perder tanto Ainda bem que eu não tenho Tendência pra engordar Esse daí já é O meu ponto principal Porque você começa Aquela nhaca Você treina Daqui a pouco Você chega em casa Você chega em casa Vai pra onde? Dentro de casa Correr atrás de criança E correr pra cozinha Pra comer E dormir Netflix Youtube Hoje é Netflix Hoje é Netflix E vai Vai se renovando E se renovando Eu particularmente Eu começo Vamos colocar Nesses 30 dias Eu comecei 5 dias Treinar Hoje Então é algo Que eu vejo Muitas pessoas Estão inovando Aí dentro de casa Com seu Personal trainer Através de uma live Através aí De um aplicativo Eles estão treinando A maioria estão treinando Pode parar não Nesse período Difícil aí A gente está chegando Na reta final De nossa live Nesse período difícil O que a gente pode tirar Magno Direções positivas Pra gente levar Pra nossa vida Daqui pra frente Eu vejo isso Eu vejo isso como Eu vejo isso como a reflexão A mais importante Da história Até hoje Por que? Família Estamos voltando Ao conceito O que é família O que é viver em família Ainda que muitas pessoas Estão se degradando Estão aí Vivendo ódio Rancores E Deus coloca Todos dentro de casa Pra que você venha Dar oportunidade Pra tua família Seja pai Seja filho Seja mãe Seja irmão Todos estão tendo A oportunidade De rever os conceitos De família Sentarem Comer junto Há quanto tempo Você e eu Nós não fazíamos isso Dialogar Ter essa comunicação Então A coisa mais importante O projeto de Deus Não estou falando De religião O projeto de Deus É família E as famílias Elas estão sendo Destruídas Por que? Porque não se tem Mais comunicação Dentro da própria casa Perdemos pro WhatsApp Perdemos pro Facebook Perdemos pro Instagram Entre outros E agora não tem Pra onde fugir Então que a gente Venha refletir Sobre o que é Ser família O que é viver em família Pra gente Caminha aqui Pra reta final Qual foi o zagueiro Que tu Achou que Te deu mais trabalho Aquele cara Que era mais chato Que você Fala Pô cara Esse cara Hoje vai ser chato Jogar contra ele Pô Sei que ele me perturba Me catimba Tem Esse cara Ah rapaz Teve um que eu não esqueço Esse cara difícil De passar por ele Era o Gamarra No Flamengo Ele parecia Que era lento Mas não era Ele se posicionava Bem E não fazia falta Interessante é isso Agora Outros doidos Que eu enfrentei Foi o próprio Júnior Baiano No Flamengo Uma vez ou outra Era uma voadora O Ronaldo Do Santos Ronaldão Ronaldão Que é um cara Doido O Argel Mesmo Era doido Assim De bater Mesmo Sabe Só que Devido a minha Velocidade Dificilmente Eu não tenho Um cabra Aqui Mas foram Épocas boas E treinador Que Um dos Algum treinador Que mais te ensinou Mais Conversou E te Deu conselhos Na sua carreira Te deu conselhos Bons Eu tenho um Que eu não esqueço Que é o José Carlos Araújo José Carlos Araújo Não, perdão É José Carlos Queiroz Ele foi campeão Pelo Bahia Ele era preparador físico De óculos Fundo de garrafa No início da minha carreira Ele pegava muito No meu pé E O Espinosa Em 2000 Onde nós fizemos Aquela campanha ali O Eterno Finado Meus Pêsames aqui Pessoalmente Publicamente Que a gente está Através de uma live Já tem um tempinho Que aconteceu Mas se conventou Alguém da família dele Né E Deus o tenha Que abençoe A família dele Os que ficaram aí Para a gente finalizar Eu queria que tu desse Uma Palavra De Ser um cara Muito religioso Eu queria que você falasse Desse um conselho Para as pessoas Que estão nos ouvindo Nesse momento Um conselho Para as pessoas Se cuidarem Se prevenirem O que elas podem fazer Eu queria que você falasse Um pouco Para a gente fechar A gente tem que respeitar Isso aí Ninguém pode te dar A gente tem que respeitar As autoridades As precauções De vidas Devido a que nós Temos que ter Seja com álcool gel Seja o lavar as mãos Seja a máscara Seja a aglomeração Mas também Eu só não aceito Eu não concordo Da forma Do extremismo Que chegamos É você saber Porque eu creio Que todos são conscientes Que é algo sério Que é contagioso Etc E tal Mas não ao ponto De lançar Tanto medo Tanto terror Para as pessoas É perigoso Beleza Então o conselho que eu dou Parem de estar assistindo televisão Seja qual canal que for Seja Globo Seja o que for Porque Ah não precisa Informação que você precisa Já tem Se previna Agora se você ficar Todos os dias Colocando só notícia ruim Morreu mais 300 Morreu mais 500 Aumentou O pico Aí a tua cabeça Vai se encher Só de coisa ruim Eu já sei as precauções Vou Tomar As cabíveis E agora o que eu tenho Que fazer Acreditar Orar Seja católico Seja espírito Orar Para que isso passe O mais breve possível Porque pode vir a piorar Não é só através Do coronavírus É através Ah a economia Está desfazendo Do ser humano E colocando a economia Não Ser humano em primeiro Mas isso pode vir Abalar Tudo meu irmão Abalar De uma forma Que pessoas Que vão começar A arrombar Claro que nosso Brasil Em nome de Jesus Não vai chegar a isso Não vai chegar Mas para isso A gente tem que se conscientizar As pessoas Precisam trabalhar Para mim Ou até mesmo Para você É fácil A gente tem comida A gente tem uma Uma reserva E para que não tem Então pare A gente tem que saber Diferenciar Pessoas De pessoas Tem pessoas Que precisam Trabalhar Meu irmão Tem pessoas Que precisam Ganhar o pão Tem pessoas Que precisam Sustentar Tem pessoas Com cinco Dentro de casa E aí Então Que a gente se conscientize E parar com esse Lá do Bolsonaro Isso aqui Meu irmão É o Brasil É o Brasil Então que nós tenhamos Essa flexibilidade Ou essa consciência De saber separar as coisas Cuidado sim Mas não ao extremo Então que Deus abençoe A vida de cada um de vocês E que a gente venha refletir Por último Essa manifestação Da galera Tanto do Fluminense Tanto do Ceará Pedindo para você Voltar para lá O que você acha Quem sabe um dia Aconteça os dois Magnata Fazendo a despedida Fluminense-Ceará Um jogo Um tempo com a camisa do Fluminense Um tempo com a camisa do Ceará Um tempo com a camisa do Fluminense 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 Obrigado.